Hoje é o primeiro dia do clipe de Touch Me A expectativa é que a gente faça uma coisa bem legal Que vai ficar bem bonita Primeiro take de Touch Me Acabamos de fazer o primeiro take da abertura do clipe Vou brincar com esse cara Vai ficar muito foda Touch Me Like You Touch Nobody Put Your Arms Around Me I Wanna Be Yours Tonight Queria pegar uma mais alta Só que eu não cabia Primeiro não cabia na caminete Agora eu tô meio que feliz Se eu não peguei uma mais alta Até porque eu fui lá em cima E é nóis Tá muito bonito Vai ficar muito bom, meu Deus Seis, mal perdendo por isso Vocês não tem noção, isso é tão legal de fazer Vai ficar muito foda Esse é o tipo de clipe que eu sempre quis fazer Na minha vida Então me intermigo Estamos quase terminando com o primeiro dia de gravação de Touch Me E aí é só esperar Mas tá muito incrível Vocês vão adorar Terminamos o primeiro dia de Touch Me Bem feliz Ficou muito, muito foda Vai ficar muito bonito E amanhã E depois de amanhã tem mais Então Tão perto por esperar Hoje Hoje É o dia 2 Da gravação do clipe de Touch Me Quem vai sentar aqui Mas tadinho, né Tô bonito nas fotos, hein, galera Ah, esse aqui ficou foda Olha esse aqui Esse aqui tá muito fofo Quando eu digo que esse clipe vai ficar lindo, galera Vai ficar lindo Começar assim Call me, sing my name, go louder Give me more and push it higher Come and take me to the sky Touch me Right there, please I beg you, touch Touch me Right between, you know the place Sweating tears down on my face Do like we're on a race If you scream you're doing right As you watch me fall from grace I think about all my mistakes Wonder if I would ever change But then we're doing from behind Spreading and making right I like when it's inside You know just what I like Último take do dia E aí amanhã é o último dia E aí Touch me Vai pra edição E aí depois vocês vão ver como vai ficar lindo Aqui estamos hoje No terceiro dia de Touch me O último dia É o dia mais complicadinho Mas é também mais divertido Então Bora lá Vai ficar muito bom Vai ficar muito bonito Aguardem Eu tô muito, 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 muito feliz com o clipe De verdade Assim, achei uma das melhores gravações que eu já fiz Pra qualquer clipe Boa foda Muito foda Spread it and make it right I like when it's inside You know just what I like Touch me like you touch nobody Put your arms around me I wanna be your voice O último dia de gravação de touch Call me, sing my name Go louder Give me more And push it higher Come and take me to the sky We're getting closer to the end I can feel you caving Explode inside of me Give me all of you I'll give you all of me I'll give you all of me I'll give you all of touch me Right there, please I'll give you all of me I'll give you all of me Touch, touch me Touch, touch me I'll give you all of me Touch, touch me Acabooou Fechamos Touch me Videoclipe Está terminado Eu só queria dizer que a música é foda O videoclipe vai ser mais foda ainda E vai estar tudo muito lindo E é provavelmente o meu videoclipe favorito Que eu já gravei até hoje E acho que vocês vão amar Tá incrível